O Deus, Deus vós unis a mulher e o marido e dás a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo cartilho do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. O Deus vós unis a mulher e o marido e dás a esta união estabelecida desde o início a última bênção de Deus. Na minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O símbolo da família aliança na Santíssima Trindade. Por isso, serão abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque essa aliança do Pai e do Filho e do Espírito Santo é uma aliança que não se rompe. É o Deus que ama. Leandro, receba essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a aliança é um sinal, um anel, é um círculo fechado. Hoje, mais do que nunca, seus corações fecham com Deus. O amor é despojar-se, o amor é se entregar, o amor é ser obediente ao Pai, o amor é renúncia, o amor também é cruz. E a aliança é um anel? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL